Pepita, aqui ó, hoje é o seu dia de levar o lixo. Ah, meu dia? Bom, Pepeu, deixa aí que já já eu levo, tá bom? Já já eu levo. Não, 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 você tem que levar o lixo é agora. Bora, hoje é seu dia. Agora? Tá bom, Pepeu, tá bom. Oi, Pepeu. Pepita, o que você tá fazendo? Ué, eu tô jogando lixo. Ai, Pepita, jogando lixo no meio da rua, não pode. Ai, não pode? Claro que não, Pepita. Jogando lixo assim no meio da rua, você vai poluir o meu ambiente. Ah, é verdade, Pepeu. Então, ó, pega o lixo e joga na lixeira, porque lugar de lixo é na lixeira. Vai, joga no lixo. Na lixeira. Tá bom, Pepeu. Muito bem. Alguns momentos depois... Pepeta, aqui mais um lixinho pra você jogar fora. Mais um lixo? Ah, Pepita, esqueceu. Hoje é o seu dia de jogar o lixo fora. Ah, que tanto lixo é esse, Pepéu? Pepita, o nosso parque tem que estar sempre limpinho, esqueceu? Daqui a pouco, toda hora, amanhã, depois vão entrar as crianças no nosso parque. E o nosso parque precisa estar limpinho. Por isso que temos que tirar todas as sugerências. Vamos lá. Tá bom, Pepita. Tá bom. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tchau, essas crianças, né? Ai, a lixeira está tão longe. Quer saber de uma coisa? Eu vou testar agora a minha pontaria. Ah, ah. Oh, não. Xiii. Ei. Ai. Tudo bem. Oi, Pepelzinho. Pepelzinho? Pepita, o que foi que você fez aí, hein? Eu joguei o lixo na lixeira. Joguei o lixo na lixeira? Olha lá, o lixo está fora da lixeira, Pepita. É que eu... O que é que eu falei para você? Que o lixo tem que ser jogado na lixeira. É verdade, Pepel. Mas é porque o lixo que não quis entrar na lixeira. Ai, Pepita, que conversa feia. Vai lá, pegue o lixo, porque se você deixar o lixo fora da lixeira, o que é que eu falei para você? Né, garotada? Você vai prejudicar o meio ambiente. É verdade. Então, vai lá, pegue o lixo e coloque na lixeira. Tá bom. Eu vou indo, tá? Eu tô olhando, hein? Ele vê tudo. Uma hora depois... Pepita! Pepita? Ai, oi, Pepel. Aqui estão os últimos saquinhos de lixo para você levar para a lixeira. Mais lixo! Ah, não, Pepel. Ah, não, que eu termino o meu livro e eu já levei os lixos. Pepita, hoje é o seu dia de levar o lixo. Lembra? Cada um de nós, eu, você, o Barro, as bonequinhas, tem o dia de ajudar na limpeza. Hoje sou eu que recolho o lixo e você que joga fora. Então você tem que jogar os últimos dois lixinhos. É o seu dia. Tá bom, Pepel. Mas me responde uma coisa. Pepita, quantos parques você limpou? Pepita tem muito lixo. É muita criança brincando no nosso parque. Agora esse é o último. Vai, pode ir. Tá bom. Sim. Eu, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou esconder o lixo aqui A lixeira está longe demais Ninguém vai ver Eu acho que dessa vez o Pepeu não está vendo Será que é um pote? Tomara que seja um pote O pote não tentou nela Ai, o Peuzinho Engraçado Eu estava procurando você Olha lá Tá vendo? Eu deixei o lixo descansando Ele estava tão cansado O bichinho Ai, eu deixei ali Descansando, né, Pepita? Que coisa feia Já é a terceira vez que eu falo pra você O lixo tem que ser jogado na lixeira, Pepita Como é que você coloca o lixo ali escondido? Você sabia que o lixo acumulado ali pode trazer sujeira Pode trazer barato, rato Pode trazer um monte de mosquito Sujeira, doença Como é que você faz um negócio desse, Pepita? Tá bom, mas assim Eu já estava voltando pra pegar lixo e colocar na lixeira Ele está de olho, hein? Ele sempre está de olho Essa pepita No dia seguinte Oi, Pepita Ô, Pepeu Pra onde? Pra onde que você vai com esse lixo? Tem que levar pra lixeira Deixa que eu faça isso, Pepita Oi, Pepita Hoje é o meu dia, lembra? É o meu dia de levar o lixo Eu sei, mas eu quero levar o lixo, Pepita Porque eu quero contribuir pro meio ambiente E eu aprendi uma lição muito importante Então, tudo bem Boa sorte aí no lixo Tá bom Bora, lixinho, para o seu cantinho Que bom Bom, garotada Hoje eu aprendi uma regra de conduta Lixo deve ser jogado na lixeira Jogar lixo na rua Pode entupir os bueiros E causar enchentes Jogar o lixo na lixeira Além de manter a cidade limpa Você contribui com o meio ambiente Muito bem, Pepitinha Parabéns pela atitude Obrigada, Pepita Eca Pepita, você pegou no lixo Todas as vezes que pegamos no lixo Devemos lavar as mãos É mais uma regra de conduta Que temos que aprender Entendeu? Entendi Pegou no lixo Tem que lavar as mãos Ou seja Vai lavar as suas mãozinhas Sim Lavar as mãos Muito bem E você, garotada Não esqueça A higiene também é muito importante Até o próximo vídeo E ó Você gostou do vídeo? Não esquece Não esquece Tem que dar o like Se você não sabe dar o like Não tem problema Chama lá o papai Ou então a mamãe Ou então o seu irmãozinho mais velho Pede pra eles Fazerem com que você Apece aí ó A imagenzinha do like Pra você dar um like E fazer com que o nosso vídeo Seja mostrado Pra todas as crianças Do mundo inteiro Ah Aproveita E manda pros seus Cinco melhores amigos Esse vídeo E se inscreve Tchau Tchau pessoal Pepita Espera aí que eu vou te ajudar